Meninas, boa tarde pra vocês, muitos beijos, que saudade de vir aqui gravar um vídeo pra vocês, mas minha vida é uma loucura, gente, ser empresária de beleza Mary Kay, ser diretora de vendas Mary Kay é uma delícia, muitos compromissos, né, eu agora tô numa etapa nova de formar diretoras, né, eu diria que um importante passo dentro da carreira Mary Kay, quem me acompanha sabe, né, de todos os passos pra se chegar aqui, mas hoje eu resolvi fazer um tutorial, de uma certa forma pra matar a saudade, né, de gravar um vídeo, já que eu não tenho tempo mais de fazer treinamento aberto, de auxiliar a todas vocês que estão começando nessa carreira tão gloriosa e que me levou pro topo, né, e eu costumo dizer que eu não paro por aqui, sempre vou mencionar isso, porque Mary Kay, pra quem sabe trabalhar, né, é realmente uma mina de ouro, né, é uma mina de ouro porque você realmente muda de vida, faz com que outras pessoas também mudem de vida, né, e as satisfações pessoais, as profissionais que realmente essa carreira traz pro nosso dia a dia, sem dúvida nenhuma, é o que mais me motiva a continuar, a persistir nessa carreira Mary Kay que é tão maravilhosa. Hoje, a gente vai tratar de um tema que são os seis princípios básicos, tá, pra uma empreendedora Mary Kay ter muito sucesso, né, quais são esses seis princípios? O que envolve todo o nosso trabalho Mary Kay, né, como funciona esse meio em que a gente vive, né, então, esses seis princípios básicos é o que fundamenta o nosso trabalho como empresária da beleza, né, como empreendedora. Eu digo pras minhas meninas, nós somos executivas, né, de uma grande multinacional americana, é assim que eu me vejo. Eu que saí de um mundo corporativo, fechado, no qual eu era jornalista, escrevi durante alguns aninhos, estudei alguns anos também, e hoje, né, no topo de uma carreira fantástica que é a Mary Kay. Antes de mais nada, antes de começar, não sei, sei que tem muita gente que não conhece, né, os fundamentos da empresa fundada pela senhora Mary Kay Ash, mas tem uma frase que é muito conhecida do nosso meio, do nosso convívio, que é a seguinte, você pode tudo, né, a senhora Mary Kay Ash, que é a visionária dessa multinacional, ela sempre mencionava essa fala, você pode tudo, porque aos sete anos de idade, a senhora Mary Kay Ash, ela já ajudava a sua família, tá, faziam atividades que uma criança de sete anos, na verdade, né, tem, hoje em dia, uma criança de sete anos faz N coisas, joga videogame, enfim, então, a senhora Mary Kay Ash teve responsabilidades de adulta, né, desde muito cedo, né, então, a mãe dela, da senhora Mary Kay Ash, ligava pra ela, né, ela que tinha o pai inválido, então, precisava ajudar, sim, com uma série de coisas, então, a mãe da senhora Mary Kay Ash ligava pra ela e falava, minha filha, você pode fazer isso, né, você consegue fazer isso, e essa frase é uma das milhões de frases da senhora Mary Kay Ash que faz muito sucesso no mundo todo, né, que é você pode tudo, e, de fato, eu tenho que dizer pra vocês que nós podemos tudo mesmo, eu sou suspeita pra falar porque eu sou apaixonada por essa carreira, eu sou apaixonada pela filosofia da Mary Kay, que é Deus em primeiro lugar, família em segundo e carreira em terceiro, e acho que, realmente, a mãe da senhora Mary Kay Ash tinha muita razão, né, ser uma Mary Kay hoje é você cuidar do seu negócio, ser independente, tomar atitudes que, mesmo com medo, a gente se arrisca, né, dá a cara pra bater, eu falo que muita gente tem medo de ser feliz, né, tem muita gente que tem medo de aceitar a oportunidade de negócio Mary Kay porque tem medo de ser feliz, gente, eu falo que, graças a Deus, né, eu tô nessa carreira, e daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, né, saber que eu proporciono bem-estar pra outras mulheres, que eu ensino mulheres a cuidar da pele, né, e, consequentemente, apresento uma oportunidade de negócio, é incrível. Então, aos sete anos de idade, a pequena Mary Kay já cuidava, né, de seu pai inválido, e a mãe dela ligava pra ela e dizia, você pode fazer isso, né, então eu acho que, realmente, faz todo sentido, e queria que vocês começassem esse vídeo pensando nisso, eu posso, eu posso tudo naquele que me fortalece, né, eu falo pras minhas meninas hoje, pras diretoras que eu tô formando, é, coloca o seu coração na frente das suas ações, porque tudo aquilo que a gente faz com o coração dá certo, né, então, que vocês possam colocar, realmente, todo o amor que vocês sentem dentro do coração de vocês à frente de qualquer ação, de qualquer atitude que vocês tomem, né, de agora em diante. Então, se você tá com o seu negócio parado, se você ainda não engatou a primeira, né, é só uma questão de atitude, né, só uma questão de planejamento, de pensar nesses seis fundamentos que envolvem e determinam uma carreira de sucesso pra você, né, então você pode, faça tudo que for possível pra sua evolução, pro seu crescimento. Se vocês me perguntarem, é, o que, qual, quais foram todas as mudanças da minha vida nesse meio tempo até me tornar uma diretora de vendas Mary Kay, eu vou dizer que a principal de todas foi mudança de espírito, mudança de alma, é, olhar pra mim e dizer, fui eu que fiz, né, fui eu que realizei, fui eu que concluí, fui eu que motivei outras pessoas, né, deu certo pra mim, então eu quero que dê certo pra tantas outras pessoas. E não tem segredo fazer Mary Kay, é muito simples. Se você pensar nos seis fundamentos básicos, né, que envolvem essa carreira, possivelmente você vai ter sucesso, mas precisa pôr em prática, né, então eu descobri sozinha que eu era capaz de tudo, eu sou capaz de conquistar o mundo, se eu quiser, com essa carreira. Mary Kay me trouxe humildade, me trouxe paz de espírito, me trouxe desenvolvimento de liderança, desenvolveu algumas habilidades, como a área comercial, que eu achei que esse dom realmente não existia dentro de mim, né, enfim, N dons, vários dons, que a gente acha que não tem, mas que na verdade tá ali dentro do nosso coração, que precisa ser transformado, precisa ser posto pra fora, né, Então eu falo que uma Mary Kay, pra ser completa, ela tem que ter atitude, ela tem que ter desprendimento, ser criativa, gostar de mulheres, gostar de... gostar de pessoas, a gente precisa gostar de seres humanos, né, e entender que a gente pode sim passar por um desafio, e que a gente vai passar e que a gente vai vencer, né, Então, ser Mary Kay é você ter presença de espírito, coração tranquilo, pra que as suas ações realmente dêem certo, tá? Bom, dito isso, vamos lá aos seis princípios básicos para ser uma grande empreendedora, né, quais são os princípios básicos dessa carreira Mary Kay, qual é a base, o que você precisa saber pra realmente ser uma empresa empreendedora de sucesso, tá? O primeiro ponto, chave, é realmente possuir uma pronta entrega de produtos variados, né? Então o nosso trabalho, ele envolve sim estar ativa dentro do nosso negócio, né, para ter produto à disposição pra que a nossa cliente possa escolher aquilo que é importante no momento pra ela, né? Então, eu sempre tô ativa no meu negócio, eu sempre tenho produto pra entregar pras minhas clientes, né, pra repor produtos pras minhas clientes, porque eu sou uma empresária. Então, tudo aquilo de novidade que lança, que a Mary Kay lança, eu tenho que ter no meu estoque, pra poder oferecer o melhor pra ela, né? Então, é igual uma loja que não recebe novos produtos, é igual uma livraria que não recebe novos títulos, né? Então, realmente precisamos ter a nossa pronta entrega. Ao entrar em Mary Kay, né, o principal fundamento é o produto. Porque eu só posso me tornar uma diretora de vendas competente, sensacional, se eu executar o meu trabalho como consultora de beleza de forma fantástica, né? Então, o que que é a minha pronta entrega? É o coração do meu negócio. É o coração do meu negócio, é onde eu ganho dinheiro, é onde eu levo o melhor produto pra minha cliente, né? Onde eu faço ela se sentir feliz, contente, e onde eu tenho de volta o meu lucro, né? Aquilo que sustenta a minha casa, aquilo que realmente banca algum projeto de vocês, que vocês, né, estejam em desenvolvimento. Então, o meu produto é o coração do meu negócio. Se eu não tiver produto à pronta entrega pra oferecer, esse é o principal fundamento. Não tem sentido o seu negócio, ok? Então, se você ainda não se ativou em Mary Kay, se você fez o seu cadastro e o seu primeiro pedido não foi concluído, corre! Porque você só consegue ter ideias pra projetar ações, pra colocar em prática tudo aquilo que você quiser desenvolver, quando você tem produto. Sem produto, o nosso trabalho não anda, nosso trabalho não funciona, ok? Então, revise a sua pronta entrega, veja aquilo que tá faltando, veja aquilo que realmente as suas clientes mais gostam, né? Converse com a sua iniciadora, com a sua diretora, pra que ela te auxilie nesse primeiro pedido, pra que você não saia perdendo e somente lucrando, né? Então, todos nós que estamos em Mary Kay, estamos buscando isso, lucro, satisfação no nosso negócio, independência financeira, né? Esse é o principal fundamento de Mary Kay, né? Então, ter a sua pronta entrega abastecida, pensa que é igual livraria sem títulos novos, ok? Tudo aquilo que não enche os meus olhos, né? Eu não me interesso em ter na minha necessária, eu não me interesso em ter realmente na minha penteadeira, no meu banheiro, ok? Mulher é danada, ela gosta de novidade, ela gosta de ser mimada. Então, se você não tem a sua pronta entrega linda, muito provavelmente você vai deixar a desejar, ok? O segundo ponto fundamental pra ser uma empreendedora de sucesso Mary Kay é conhecer seus produtos, né? Então, veja, o foco do nosso negócio é o nosso produto, é a nossa linha maravilhosa de cuidados com a pele, né? Time Wise, agora a linha Repair, que é uma linha mais avançada, né? Pra sinais aí mais agressivos, né? Temos uma linha mais jovem, que é a Botânica. Ou seja, temos um universo de produtos, né? Para cada tipo de pele, para cada idade, né? Então, eu preciso conhecer muito bem o meu produto, eu preciso estudar sobre ele, né? Não adianta começar o seu negócio sem estudar, né? Então, qual é a composição do meu produto? Qual é a maneira correta de usar o meu produto, né? Então, primeiro fundamento, eu preciso ter produto. Segundo fundamento, primordial pra ser uma empreendedora de sucesso, eu preciso conhecer, ter segurança pra falar do meu produto. usar em mim, fazer uma mesa maravilhosa na minha casa pra receber a minha mãe, a minha tia, a minha vizinha, para treinar com elas, né? Como vai ser a minha fala, como vai ser a minha postura, enfim. E de uma certa forma, saber o que elas acharam do seu atendimento, né? Peçam nota. Eu sempre ensino as minhas meninas, as consultoras bebês que estão entrando, monte uma mesa maravilhosa na sua casa, convide a sua mãe, a sua tia, pra se sentar à mesa, coloque o espelhinho na frente dela, mostre qual a sequência lógica do tratamento e peça a opinião delas, tanto a respeito do produto, quanto a respeito do seu atendimento, tá? Então, ouvir, gente, o que as pessoas estão achando ao seu respeito, a respeito da sua postura, como você fala, é fundamental, né? Um dos princípios básicos do meu início, da minha carreira, é a humildade. A humildade em reconhecer quando você pode ser melhor. A humildade em realmente fazer acontecer da melhor maneira possível e trocar muitas ideias. As minhas meninas, o meu time, eu faço elas trocarem muitas ideias, eu faço elas pensarem em conjunto, né? Elas são um time, a Brilhantes Poderosos, é um time unido, é um time que realmente está torcendo uma pelas outras, né? Então, peça uma opinião nesse seu começo. Olha como está a minha postura, né? Eu estou falando muito a respeito dos produtos, eu estou falando com pouco entusiasmo, de que forma que eu posso melhorar, né? Então, geralmente, isso no primeiro mês é muito fundamental. Ter produto, garantir todos os benefícios que a Mary Kate oferece, primeiro ponto, né? Primeiro fundamento. Segundo fundamento, conhecer os nossos produtos. Não dá para se vender um produto se eu não tenho domínio sobre ele, né? Se eu não tenho domínio, de qual passo a minha cliente terá que usar primeiro, né? Se vem o sabonete 3 em 1, se vem o hidratante redutor de linha de expressão. Mas é muito simples, gente. Temos treinamentos fantásticos de várias diretoras, tenho vários tutoriais no YouTube, tenho o próprio material da Mary Kate, que por ser uma empresa americana, né? Nos proporciona o melhor treinamento, os melhores cadernos de carreira que você imaginar, tudo tem Mary Kate, tá? Então, na verdade, eu falo que às vezes falta um pouco de boa vontade das pessoas, né? Porque o sucesso, ele vem para aqueles que realmente persistem, tá? Realmente para aqueles que persistem nesse negócio, tá? Então, segundo fundamento, conhecer os nossos produtos. A melhor maneira de conhecer os produtos é usando, né? Então, eu uso tudo em mim. Eu, geralmente, quando tem um lançamento, quando tem compra antecipada, eu sempre adquiro para mim, para que eu possa usar e para que eu possa mostrar a minha opinião a respeito do produto para o meu time de sucesso, porque hoje eu sou uma diretora com mais de 300 mulheres no meu time, espalhadas por vários estados aí, né? Então, isso é muito importante, tá? Conhecer o produto, usar o produto, tá? Falar muito bem do nosso produto. Se vender, né? Vender realmente aquilo que a gente acredita que seja bom. O terceiro fundamento importantíssimo para você se tornar uma empreendedora de sucesso, uma Mary Kay, ó, maravilhosa, é fornecer um tratamento personalizado. Olha só. Todas nós, mulheres, homens, gostamos de ser bem atendidas, não é? Eu, como jornalista, a primeira coisa que eu analiso de um atendimento, de um lugar onde eu vá jantar fora, almoçar, é como eu sou tratada, de que forma que eu sou servida, né? E isso eu trago todas as vezes que eu vou para a rua, todas as vezes que eu vou perguntar para alguém se já ouviu falar de Mary Kay, se já conhece a maior e a melhor marca de cosméticos do mundo, é assim que eu falo, sempre muito simpática, né? Sempre com um sorriso no rosto. Quem me conhece sabe que eu nunca estou triste, né? Sabe que para mim não tem tempo ruim. Então, fornecer um tratamento personalizado à minha cliente envolve bom atendimento, envolve simpatia, né? Desejo realmente de fazer a diferença na vida da minha cliente. E o nosso trabalho, além de ter o melhor produto, de ter ele em mãos, de conhecer o produto que eu tenho em mãos, o nosso principal trabalho é oferecer um atendimento de primeira linha, personalizado, na casa dela, da maneira que ela achar mais adequada, com amigas, sem amigas. esse é o terceiro fundamento importantíssimo para que você tenha sucesso na carreira Mary Kay, que é realmente fornecer um atendimento personalizado. O que é o atendimento personalizado? Ela vai me perguntar qual a melhor base para a pele dela. Nós iremos testar. Qual a melhor sombra, qual a cor que se encaixa perfeitamente no dia a dia para ela trabalhar. Tudo isso é com você. Você presta consultoria de beleza. Você representa uma marca de cosméticos importados. Então, você precisa fornecer um tratamento incrível para ela. Personalizado. Fazer uma massagem com o nosso maravilhoso Mãos de Seda nas mãos dela. Estar realmente de coração aberto para oferecer o melhor atendimento. Sem pressa, com hora marcada, porque nós somos chiques, nós somos importantes, somos executivas. Então, hoje eu tenho uma agenda extremamente concorrida de viagens, de treinamento com diretoras em qualificação, de clientes que eu preciso atender. Então, meu dia a dia, ele é muito conturbado. Graças a Deus. É uma agenda cheia. Marido, família. Tudo isso dentro das prioridades que a gente precisa ter. Agenda na mão, sempre. Porque se você souber administrar muito bem o seu tempo, você vai conseguir levar o melhor para a sua cliente. O melhor atendimento personalizado. Ela vai perceber que você está ali de corpo e alma para atender ela, para oferecer, para ensinar ela a se maquiar, fazer uma automaquiagem linda, básica, mas suficiente para deixar ela feliz e realizada. Consequentemente, ela te indica, ela te traz amigas, ela te chama para um segundo encontro. E ela faz questão de dizer de boca cheia que ela tem uma consultora de beleza, Mary Kay. Então, pensem nisso. Primeiro fundamento para ser uma empreendedora de sucesso, Mary Kay. Ter produto. Estar ativa no seu negócio. Segundo, segundo ponto, segundo fundamento, conhecer o meu produto, Mary Kay. Terceiro ponto, fornecer um atendimento personalizado, um atendimento impecável para que ela se sinta a melhor cliente do mundo. Ok? Quarto ponto importante, fundamental para o nosso desenvolvimento, para o nosso sucesso. Estar sempre acessível. Eu adoro esse ponto. E eu acho que esse é um dos motivos de que eu tenho tanto sucesso na minha carreira Mary Kay. Vários clientes minhas, que gostariam de conhecer, que quiseram conhecer a Mary Kay, que me procuraram realmente para ter um atendimento personalizado, para ter tranquilidade para escolher o seu melhor produto. Muitas delas hoje são minhas consultoras de beleza Mary Kay. Estão no meu time. Quiseram desenvolver carreira porque me viram desenvolvendo meu negócio também e tendo sucesso e conquistando o carro rosa e indo agora para várias viagens internacionais dentro desse negócio. Qual o principal ponto em cima de tudo isso? Ser acessível, ser transparente, ser verdadeira. Então, tudo aquilo que sai da minha boca é verdadeiro. Eu vivo realmente. Então, se eu recebo um e-mail, eu não respondo ele a dois, três dias depois. Se a minha cliente tem uma necessidade daquela base naquele momento, eu vou fazer de tudo para atendê-la naquele momento. De repente, ela vai viajar amanhã, eu levo a base e levo outros produtos para que ela possa escolher que talvez sejam importantes na viagem dela. Então, estar acessível significa ser pontual, atender a sua cliente dentro do que for possível para que você não a deixe na mão. Honrar os seus compromissos porque todas as vezes que eu prometo e não cumpro, eu perco o ponto. se eu marco, desmarco, desmarco de novo e remarco, isso gera um mal-estar e aí você fica mal visto. Então, eu preciso honrar os meus compromissos, ser pontual, ser acessível. Ela tem que olhar para mim e saber que é fácil falar comigo. Então, eu paro tudo o que eu estou fazendo. Se, de repente, eu recebo um SMS ou se eu recebo um e-mail de alguma cliente ou alguma consultora que precisa naquele momento da minha ajuda, da minha palavra, eu paro tudo o que eu estou fazendo e minha agenda não é brincadeira não. Pego o telefone onde quer que eu esteja e realmente resolvo aquela dificuldade, resolvo aquele problema ou, enfim, quero uma base. Vou lá levar a base para a minha cliente, ainda mais agora, motorizada com o meu carro rosa. Então, não tem como não atender. Então, ser acessível significa sinônimo de profissionalismo, ok? E uma empresária, uma empreendedora que se preze, uma executiva da beleza, tem que honrar os seus compromissos e ser acessível. Então, vamos revisar os quatro pontos que falamos até agora. Primeiro ponto, fundamental para ter sucesso em Mary Kay, possuir produtos. Eu tenho que ter produtos. Segundo ponto, não preciso nem mencionar, estudar sobre os seus produtos. Não é colar, não é gravar, é falar com o coração, é conhecer de verdade, é sentir na pele. Terceiro ponto, saber que o meu trabalho é oferecer um atendimento personalizado à minha cliente, tá? Tudo aquilo que puder fazer com que ela se sinta a melhor, a mais, mais, né? Tem a ver com o atendimento personalizado. Quarto ponto, quarto fundamento mais importante dentro dessa carreira brilhante. Ser acessível, honrar os seus compromissos, né? Ser pontual, ser verdadeira, transparente, profissional, ok? Quinto ponto, muito, mas muito importante para o seu sucesso em Mary Kay, estar constantemente em contato com as suas clientes. Então, olha só, eu nunca fui empresária, eu aprendi a ser, eu nunca fui líder, essa é a primeira vez que eu toco um time, um time campeão que vai vencer e que eu vou ter o maior prazer de aplaudir, né? A cada diretora que está sendo formada. a gente precisa aprender, gente, a manter contato com as nossas clientes, né? Porque muita gente faz um primeiro atendimento à sua cliente, foi perfeito, personalizou, auxiliou em tudo que ela quis, né? E depois, esquece de ligar para saber se ela está usando o produto adequadamente, né? Saber se ela está precisando, olha, lançou uma novidade que eu acho que combina muito com você, você está pegando o telefone? Para falar com a sua cliente, para saber o que ela achou da sessão de cuidados com a pele com as amigas na casa dela, se ela quer repetir a dose com novas amigas, né? Se ela quer marcar um chá da tarde, enfim, com o Mary Kay, né? Então, assim, peça opinião para as suas clientes, ligue para elas, para saber, olha, está tudo bem, crie laços. Um outro ponto muito importante do sucesso do meu negócio é porque eu sempre consegui criar laços tanto com consultoras quanto com cliente. Tanto que aquela cliente que compra de você uma vez, lembra que eu comentei agora? Ela não desgruda de você. E muitas vezes ela se sente tão feliz em ter você por perto que ela quer fazer parte da sua equipe. Ela quer ser uma Mary Kay também porque ela se espelha em você. Ela quer ter sucesso como você. Então, cuide muito bem da sua cliente, cuide muito bem da sua consultora, seja amiga, seja parceira, profissional, não preciso nem mencionar, mas crie laços, seja acessível e ligue para a sua cliente, ligue para a sua consultora se você está desenvolvendo o seu time, converse com ela. Ah, mas essa é uma dificuldade que eu tenho. É também a minha. Falar por telefone é uma dificuldade muito grande que eu tenho, mas a gente tem que mudar. Então, mudamos por amor ou não, mas a gente tem que mudar, tá? Tem que mudar para evoluir, para crescer, para ser profissionais de sucesso. A gente realmente precisa passar por todo esse caminho brilhante, né? Então, utilize mais de uma maneira para entrar em contato com a sua cliente. Eu uso todas as ferramentas possíveis e imagináveis, tá? para falar para falar com a minha cliente, para falar com a minha consultora. E eu acho que isso não é difícil porque nós vivemos num mundo avançadíssimo de tecnologia, né? A começar por esse vídeo que eu estou fazendo para vocês, né? A melhor maneira de espalhar uma informação, de, né, tornar pública uma informação é realmente usar todos os canais que nós temos aí. Então, a minha, todos os meus sentidos eu tenho que usar, a minha fala, né? Enfim, o meu ouvir, a rua, mas fundamentalmente telefone, e-mail, né? Tem muitas clientes que às vezes não vão querer te receber pessoalmente para conhecer as novidades. Envie o catálogo para ela online, chame ela no Facebook. As minhas meninas, algumas consultoras, eu acho incrível as ideias, né? Que a gente troca. muitas delas criam um grupo fechado dentro do Facebook que só tem acesso às clientes fiéis, né? Aquelas clientes que mais compram, aquelas clientes que estão sempre, é, 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 que estão sempre ali, né? Querendo saber das novidades. Vale a pena você criar um grupo secreto dentro do seu Facebook e adicionar essas clientes. Porque às vezes, gente, tem gente que não responde e-mail, tem gente que não atende ligação. Então, a gente tem que andar no passo da música, né? Então, se for para sambar, eu sambo. Se for para dançar, valsa, eu danço, né? Somos profissionais que precisamos acompanhar o mercado, né? Evoluir junto com o mercado. Então, essa é uma ideia que eu deixo para vocês. Crie um grupo secreto onde você possa postar várias dicas de cuidados básicos com a pele, Mary Kay, para que a sua cliente possa conhecer um novo produto. Faça uma resenha sobre o produto, né? Claro, gente, use as ferramentas, sim, mas o seu trabalho de rua permanece, né? Tem muita gente que às vezes questiona, poxa, Ana, ela só faz computador? Não, não, eu faço rua, gente, muita rua. Eu converso com muita gente todos os dias, por isso que eu tenho sucesso, tá? Então, é saber determinar o momento para cada coisa. Então, eu acho que o grupo secreto no Facebook é uma excelente maneira de você conseguir atingir a massa, né? Expor as novidades em Mary Kay, fazer uma breve resenha do batom novo que você está usando, né? Para as clientes, faça com que elas se sintam importantes, tá? Mas, utilize em todos os canais, todas as ferramentas. A Mary Kay, ela não para nunca. É aplicativo no celular, é aplicativo no iPad, é um sisteminha que você consegue, a diretora consegue baixar do seu próprio iPad, do seu próprio iPhone, né? Então, é Instagram, é Facebook, e-mail, ou seja, se a própria Mary Kay, que é a companhia que mais cresce, que agora foi considerada, né, entre as 20 melhores do mundo para se trabalhar, por que que eu, que sou empreendedora, sou dona do meu negócio, não vou acompanhar tudo isso? Precisa acompanhar. Então, tem que ter sacadas diferenciadas, né, para atrair as nossas clientes e para atrair possíveis iniciadas também, ok? Então, esse foi o quinto passo, né, cuidar da nossa cliente, estar constantemente em contato com ela, para que, de repente, essa cliente vire uma possível iniciada, que deseje conhecer o negócio Mary Kay, e etc, né? E o último ponto, o sexto ponto-chave, para que realmente você desenvolva o seu negócio e tenha sucesso em Mary Kay. A melhor opção para as suas clientes. É importante que suas clientes sempre tenham em mente que Mary Kay é a melhor opção. isso é muito, muito valioso, né? Eu sempre falo para as minhas meninas o seguinte, quem tem a melhor oportunidade em mãos? Eu. Quem tem o melhor produto à disposição em mãos? Eu. Logo, eu sou fundamental para a vida das minhas clientes, eu sou fundamental para a vida das minhas futuras clientes. Então, eu tenho plena consciência de que Mary Kay é a marca que mais cresce, a melhor empresa no mundo para se trabalhar. E isso tem que estar muito claro no meu falar, no meu expressar, né? Quando eu estou com a minha cliente, quando eu estou com a minha possível iniciada. Então, lembre-se que você representa a Mary Kay para elas, né? Esteja sempre presente quando elas precisarem. Então, eu falo que Mary Kay, ela mudou toda a minha vida. Eu sou uma nova Ana Paula, eu sou uma excelente profissional que eu nunca imaginei aonde eu chegaria, né? Dentro desse negócio. E eu acredito fielmente em Mary Kay. Eu me tornei, de fato, uma executiva, que hoje é capaz de trabalhar uma planilha para analisar quais os gastos que eu estou tendo com o meu negócio. Me fez ser mais séria, uma profissional mais séria, mais competente. Me fez entender que a responsabilidade que eu tenho hoje é imensa, porque eu lido com pessoas, né? Eu lido com clientes e eu quero que a minha cliente seja a melhor, a mais bem atendida, né? Que ela se sinta a mais importante e fundamentalmente escolha a melhor, escolha bem o produto que você vai oferecer para a sua cliente. Escolha a melhor marca, né? Escolha a melhor oportunidade. Então, antes de entrar em Mary Kay, eu estudei muito sobre a companhia, né? E hoje eu entendo que realmente tem sucesso em Mary Kay quem trabalha com o coração, quem tem Deus em primeiro lugar, quem tem a sua família em segundo lugar e quem tem a sua carreira em terceiro lugar. Então, hoje em dia, eu busco qualidade de vida, hoje em dia, eu busco na minha opinião o maior desafio agora para mim que é formar diretoras, né? Em busca da minha futura área nacional. Então, ser uma nacional dentro de Mary Kay, o topo dessa carreira, atuando com a melhor marca, com o melhor produto e levando para a minha cliente o que existe de melhor no mercado de cosméticos, né? Em um dos retiros que eu participei agora como palestrante, eu ouvi de uma nacional, Elizabeth Senna, o seguinte comentário. Vocês sabiam que Mary Kay, né? Ou qualquer outra marca de cosméticos, vende muito mais que água, né? Achei muito legal porque se você pede para as pessoas levantarem a mão para saber se elas tomaram dois litros de água por dia, ninguém levanta a mão. Ah, de repente você tomou dois copos de água por dia, mas não é fundamental, o importante é dois litros de água por dia, né? E se você pergunta para as pessoas se ela já usou um batom ou se ela passou um blush ou se ela usou um corretivo nos olhos, todo mundo levantou a mão. Consequentemente, cosméticos estão em disparado em primeiro lugar, até mesmo do que a água que é fundamental. Logo, gente, eu tenho que buscar alternativas, eu tenho que me tornar melhor profissional com aquilo que está dando certo, com aquilo que está em alta no mercado. Então, eu não deixei à toa um mercado corporativo, no qual hoje eu poderia me destacar como uma excelente jornalista em qualquer emissora de TV ou rádio, enfim, impresso, mas eu escolhi ser uma executiva da Mary Kay. Então, muito feliz pela minha escolha, muito feliz por transformar vidas e muito feliz porque eu coloquei em prática esses seis fundamentos para se chegar no topo da carreira Mary Kay. É claro que para ter sucesso em Mary Kay só esses seis pontos são fundamentais? Claro que não, sem dúvida que não, mas é a base do meu negócio. com o tempo você vai estudar como otimizar o seu tempo, como administrar tudo aquilo que entra e sai na sua mão, que é outra coisa que eu falo para as minhas meninas, não adianta nada saber mexer em planilha se você não sabe segurar o que você tem em mãos, se você não sabe aquilo que é lucro na sua mão e aquilo que é pagamento de cartão ou aquilo que é pagamento de produto. Então, eu faço elas pensarem de forma prática sobre o negócio delas, como administrar o meu dinheiro, como otimizar o meu tempo, como trabalhar técnicas de venda, como ser uma líder, leituras fundamentais. Então, eu tenho orgulho do que Mary Kay transformou a minha vida. Na profissional que eu sou hoje, tão competente, que se hoje o meu negócio acabasse, eu recomeçaria novamente. eu faria tudo de novo. Porque eu já sei fazer. Eu já sei iniciar mulheres nesse time. Eu já sei vender o meu produto e dizer pra ela por que ele é bom. Eu sei otimizar o meu tempo. Eu sei ler bons livros e extrair o melhor pro meu negócio. Eu sei liderar um time. Então, é preciso começar. É preciso dar o primeiro passo. E se vocês não derem o primeiro passo, se não fizerem os seis fundamentos, os pontos-chave pra ser uma empresária de sucesso Mary Kay vai patinar. Então, precisamos ter seriedade, ser pessoas cultas, inteligentes, buscar o conhecimento. Tudo aquilo que a gente não sabe, eu tenho que me prontificar a conhecer, a saber um pouquinho mais. E tem uma técnica que eu usei lá no treinamento que eu dei, no último treinamento que eu dei, que eu queria passar pra vocês. todas as vezes que vocês se verem diante de um obstáculo dentro da carreira Mary Kay ou na vida pessoal de vocês, né? Eu vejo que tem muita gente que tem altos e baixos, eu também tenho, sou ser humano. Eu ensinei pras consultoras que estão querendo ser futuras diretoras o seguinte, eu levanto, eu tiro a terra do olho, eu bato a minha mão, eu passo a mão no meu joelho, né? Tirando a poeira da minha queda e eu sigo em frente. Então, eu tiro a terra do olho, eu limpo a minha mão, tiro a terra do meu joelho e sigo em frente. Nada, nem ninguém é capaz de destruir os sonhos de vocês, tá? Então, façam acontecer hoje, tenham atitudes de empresárias hoje, peguem o seu caderno e trace todas as suas ideias hoje. Não deixe pra amanhã, tá? Porque o sucesso espera vocês. Um grande beijo no coração de vocês, maravilhoso ter gravado esse vídeo, desculpem a correria, gente, eu não paro mais, eu tenho viajado muito, né? Eu tô com um time muito grande pra coordenar, pra orientar, fora minha casa, meu marido, minhas clientes, enfim, é muita correria, né? E desejar que vocês realmente tenham muito sucesso, vamos trocar muitas ideias ainda, espero vocês no topo dessa carreira. Um grande beijo, fiquem com Deus, tchau, tchau.